Oração por determinação e compromisso Senhor Deus, que inspira os corações a seguir com propósito e paixão, venho pedir Tua força e orientação para fortalecer minha determinação e meu compromisso com meus objetivos, sejam eles pessoais, profissionais ou espirituais. Ajuda-me a manter o foco e a não desviar do caminho que tracei para alcançá-los. Infunde em mim uma vontade inabalável de agir com perseverança, mesmo diante de obstáculos e desafios. Que eu não me deixe abater pelo medo do fracasso ou pela demora em ver resultados, mas que continue avançando com a confiança de que estás comigo em cada passo do caminho. Concede-me a sabedoria para planejar de maneira estratégica e eficaz, estabelecendo metas claras e alcançáveis que me motivem a continuar. Que eu possa ser disciplinada em minhas ações diárias, fazendo escolhas que me aproximem cada vez mais de meus objetivos. Senhor, peço também que me ajudes a equilibrar meu zelo por alcançar metas com a necessidade de manter uma vida saudável e equilibrada. Ajuda-me a reconhecer a importância do descanso, do lazer e do tempo passado com aqueles que amo, para que eu não apenas alcance sucesso, mas também desfrute de uma vida plena e significativa. Que minha jornada seja iluminada pelo teu amor e guiada por tua sabedoria. Inspira-me a ser exemplo de dedicação e determinação para outros, mostrando que é possível viver uma vida de excelência e propósito sob tua orientação. Agradeço-te, Deus, por sempre ouvir minhas orações e por oferecer tua ajuda constante. Com fé renovada e um coração grato, comprometo-me a seguir em frente com determinação e compromisso, sabendo que tu me apoiarás em cada desafio e celebrarás comigo cada vitória. Amém. Amém. Amém.